E aí meus queridos, bem vindos a mais um vídeo E hoje tamo de volta Na real a gente tá um pouco sumido né Mas voltamos, Rainbow Six Uhul, faz tempo eu não jogo Mas vambora jogar umas partidinhas aqui, vambora ver o que dá Não é mesmo, ó, deixa seu like tá Se você quer mais Rainbow Six, se inscreve aí se você for novo Tamo quase lá Quase lá, 100 mil Tá vindo, vou ter uma plaquinha Pra botar aqui no quarto, em algum lugar Enfim, vamos lá puxar Uma, aquela famosa Meu Deus do céu velho, que vergonha Olha, não é culpa minha Tá, é culpa dos meus amigos aí que estavam jogando comigo E... E finalmente achou a partida Achei que não ia achar a partida não E esse negócio aqui da tela, não sai não mano Que agonia esse negócio ali em cima velho Pronto, consegui tirar Não sou eu, já não vou mais jogar bem O maluco ali me zicou velho, esse cara já me reconheceu ali Os caras que eu não me reconheço, eu nunca jogo bem velho Fala pra ele pegar leve né mano, que pelo amor de Deus Tem tempo que eu não jogo essa bagaça Bota essa proxa aqui, lugar bem aleatório, nada a ver mesmo É que os caras inventam de rotacionar né Agora tá pra isso aqui ó Ô tis grilo mano, você cara Mantenha a área e as bombas protegidas Acho que agora dá pra controlar hein A acessibilidade tava lá em cima mano Ah você ia falar, tem um blitz aqui no ataque velho Na defesa Esqueci que existe a clash É que eu pego um bobão aqui Pegando munição Ih, pegou o bobão Ferrou Peguei um aqui Caíram na arma Peguei um Socorro Tem um blitz lá em cima Uma montanha O cara fez desperdiçar minha C4 velho Esse cara tão bravo mano Você é louco, faz tempo que eu não jogo isso aqui mano Que pressão Eu tava jogando pub mano, agora há pouco Eu ia tentar gravar, mas não ia dar certo não mano Eu quero jogar solo, ainda não tem solo Aí eu fui jogar um duo E o duo não cai comigo Eu acabei jogando solo vs duo Aí, pra minha surpresa Eu fui jogar Eu continuei jogando né O cara morreu e eu continuei jogando Aí eu matei um cara E era um bot Depois eu matei outro cara Que aparentemente era pra ser o duo dele E era outro bot Aí mais pra frente Quando eu escutei uma trocação Que eu falei assim Mano, agora é player Agora vai E realmente era player Tava trocando Aí do nada chegou um bot atrás de mim O que que eu fiz? Matei mais um bot Aí depois Eu matei o player Que eu tinha ouvido antes Que era um duo E eles sim Eram players E eles estavam trocando com o outro squad Aí eu matei um deles O outro morreu pro gás Eu fui correr do gás Eu morri pro gás Aí mano Foi triste mano Foi triste Foi triste Aí eu falei Ah mano Não vou jogar não Se é pra jogar contra bot E solo Eu não quero não mano Não tem graça não Apesar que no final A gente vai trombar com o player Mas pô Os bots toda hora E não é o PUBG Lite não É o PUBG normal mesmo O que aconteceu? Botaram o bot no jogo normal Tá de sacanagem Alguém tá cozinhando uma granada Aqui meu Deus Mano eu tive a impressão Eu tive a impressão de ter visto alguém deitado Opa Deitado Tava mesmo mano Vai lá mané Só vamos Uhul Meu Deus mano Desculpa Te matei sem querer velho Eu só meti o pré-fogo mano Quem mandou botar o bocão? Tomou ali uma bala Ferrou 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 Chumba Ah é pokebola Ó o Blitz Vai pegar ele Uhul Eu ia pegar Eu ia pegar ele da marreta Mas não ia dar certo não mano Queriam dar uma marretada nele Esse jogo é muito bom velho Vou pegar o homem do 38 Vamos ver se o negócio tá afiado mesmo Vou tentar jogar só o 38 Não garanto nada não Essa aqui eu não garanto nada não Repouso Polícia Oh Deixa a porta Dá a volta por aqui Ihihiii Obrigado Tá aqui, tá aqui Ah, mataram ela Será que ela deu a volta? Deixa eu ver Olha que safada, deu a volta, mano Cê é louco, cachoeira Que partida louca Mano, vou dar uma passadinha no PS4 pra ver como é que tá, né Vamos ver o que pode acontecer, mano Ó, controlinho, hein Controlinho Vou até jogar aqui com minha valcosa Mas essa 12 aqui mesmo, que é onde a gente atira certa Tá ligado, né Ó, mano, eu acho que Sei não, eu acho que vai dar certo, hein Ó, já acertei o drone, já acertei o drone Duas balinhas só, meu querido Na real, fica aqui assim, ó Nossa, você vai ficar muito bravo com você, hein, meu querido Peguei, mano Mano, que isso, cara Eu te acertei muito, velho O cara é bom de mira, velho Mas eu levei o meu, não quero nem saber, fi Que estranho, mano Eu não tô estranhando jogar no controle, velho Normalmente eu estranho, velho Pra mim tá normal, como se eu estivesse jogando todo dia Que isso? Socorro, mano Dei de cara com o maluco aqui, velho Aí a gente tá brincando de... Tem uma clamor aqui Meu Deus, a mira tá subindo sozinha, mano Que isso? Aconteceu, tá bugando, velho A mira tava subindo sozinha, ó Se auto-suicidou-se a si mesmo Então eu com o troço na mão aqui Fica, a gente já coloca aqui, ó Que isso, meu amigo Fura ele, mano Que isso, velho O cara entrou no meio das minhas balas aqui, velho Matou nós dois, mano Eu não acredito O cara morreu ainda, velho Socorro aqui Tô morrendo aqui, velho Meu amigo, Charlie Bronze Que isso, mano Tava só entrando aqui, velho Olha isso, mano Que double kill Lendo e maravilhoso Lendo e maravilhoso Lendo e maravilhoso